Estamos aqui hoje porque um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado por gente que quer fugir de regulação de Betis e facilitar o acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos. Hoje, assim como a associação que presida no Rio, existem outras 17 associações regionais, em estados de toda a federação. Além disso, há uma associação nacional, a Abra Games, cujo o presidente fala mais ao final. E nenhuma, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma das associações que lida com o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil é apoiadora do projeto 2796 de 2021 no formato em que está. Há algo de estranho num projeto que deveria visar proteger, incentivar, fomentar, garantir um setor e nenhuma empresa do setor, nenhuma associação do setor reconhece valor nesse projeto. O que será que está havendo? Eu queria dizer aos senhores que eu trabalho há 20 anos nessa área. Estou empreendendo há 16, pagando impostos, empregando pessoas. Eu nunca havia ouvido falar no termo fantasy game. Se um projeto de marco legal para os jogos eletrônicos, para os videogames, não servem as empresas de videogame, servem a quem? O que vemos é que quem está do outro lado deste debate é a quem serve esse projeto, a Associação Brasileira de Fantasy Sports. Sim, eles falam de games, mas não tem game no nome. A Associação Brasileira de Fantasy Sports quer regular, quer atuar sobre o projeto de marco regulatório de videogame. Eles são fantasy sports, eles não são game, está no nome deles. Aliás, a composição dos convidados do lado de lá do debate deixa bem claro o que eles querem. É uma banca de advogados. Eu queria saber qual foi o jogo desenvolvido pelos senhores que vieram aqui antes. Eu queria que a Rei do Pitaco, queria que a Cravada e outras tantas empresas, a quem quero aqui diferenciar o meu mais elevado respeito, queria que mostrasse para a gente quais são os roteiristas contratados em suas empresas, quais são os game designers, quais são os músicos, os artistas, porque afinal de contas são esses os profissionais que de alguma maneira compõem o setor de jogos. Que não é verdade que são a maior parte programadores. Empresas de jogos tem somente 30% de programadores no seu quadro funcional. O resto é gente que lida com as artes, portanto com a cultura também.